Corpo 7 Academia, pela primeira vez em Jopo Tudo. Olha, foi a primeira academia que trouxe para o Alto de Santana o tratamento de estrias e também na ginástica a aula de ritmo. Quer ver? Vamos invadir aqui a sala que está tendo a aula de ritmos que cada dia, cada semana tem um ritmo diferente. Vem cá, calma, calma. Tudo bem? Está salvado, já. Vem cá, aqui é o seguinte, está acontecendo a aula de ritmo que cada semana tem um ritmo diferente. Vem cá, vamos falar com a professora. Tudo bem? Silene, vem cá. Aqui está tendo a aula de ritmo, é isso? É, a aula de ritmo. Cada aula é um ritmo diferente. Esse que está acontecendo é anos 60. Aqui é anos 60, mas semana que vem é outro. Pode ser axé, country. Cada aula é um ritmo. As pessoas nem sabem. Samba. É mesmo? E aqui na Corpo 7 você também tem a parte da estética, que você vai ter tratamento de celulite, flacidez, também gorduras localizadas e tem também o tratamento para estrias, né? Para estrias. É muito procurado. E é o seguinte, você falando que viu pelo Shop Tour, uma super promoção, você que aqui da região, você também de São Paulo, tudo tem que aproveitar. Dois meses de ginástica, musculação, 16 sessões de estética. Vamos fazer uma promoção? Vamos. Vamos do Shop Tour. Tá, dois pagamentos? Duas de 65. Dois pagamentos de 65, mas liga agora, já reserva o seu horário, porque essa aula aqui é concorrida, né? É, essa é. Além disso, você pode fazer um curso de dança, tem dança de salão, dança do vento, de sapateado, jazz, balé, capoeira também, né? Capoeira. Tem a parte de musculação que você já viu. Realmente é uma academia completa para você aproveitar. E olha só que gostoso. Essa, aula de ritmo. A aula de ritmo. Que hoje é anos... Anos 60. Então tá, então volta para a sua aula, o que eles estão querendo. Então aproveita a promoção até sábado, de segunda a sexta, até às 22h, sábado até às 14h30. Fica na rua Manoel de Souza, número 7, altura do 3.100 da Voluntários da Pátria. Telefone para você ligar agora e fazer a reserva, 950-9102, Corpo 7 Academia.